Que barulho é esse? Vou lá, tá filha? Não, eu vou atrás, porque se for comida eu já vou pegar Nossa, isso daqui é uma bebê? Deixaram na nossa porta? Quem faria essa maldade de deixar uma bebê sozinha? Coitada, aqui no chão, deixa eu pegar Vem querida Oh meu Deus, olha isso daqui Ai meu Deus, tadinha Pode vir, vem comigo, tá querida Eu vou cuidar de você, tá bom? Com certeza ninguém esqueceu você aqui Abandonaram mesmo Oh meu Deus, eu vou cuidar muito bem de você, tá bom? Mãe, é melhor você deixar no orfanato, né? No orfanato? Claro que não Se a gente tem condições, a gente vai cuidar, tadinha Vai descobrir quem é, se deixar abandonada Se não deixar, né? É ter que a gente pegar a mãe Coisa feia, ficar pegando filha dos outros Deixaram aqui? Não, é filha dos outros Isso é coisa de pegar as coisas das pessoas sem permissão Você tem que permitir pra mãe se pode pegar neném ou não Olha, Thaís Essa criança, ela foi abandonada, entendeu? A gente não sabe nem quem é mãe Então deixaram aqui pra gente cuidar Tem que ter permissão pra poder É, Thaís A gente não sabe nem quem é mãe Se a mãe deixou aqui é porque ela abandonou A gente tem que falar pra criança, só que é a mãe Meu Deus, eu vou cuidar muito bem de você Tá bom, lindinha? Que nome a gente pode usar pra ela, hein, Thaís? Não sei, pode ser... É... Neném, né? Bebê? Não, tem teu nome, né, minha filha? É... Hum, seu nome pode se chamar... Adriana É... Vai ficar um nome lindo, né? Vamos lá dar um banho em você Ai, já tem uma criança querendo roubar a minha mãe Ai, nossa, eu tenho certeza que ela vai querer pegar as minhas coisas Vai querer roubar meu dinheiro, que é da minha mãe Ela vai querer pegar o dinheiro da minha mãe E aí, quando a minha mãe falar assim Ô, filha Ô, Adriana, você quer o quê? Aí ela vai falar Eu quero um iPhone Aí eu vou pedir um iPhone E ela Não tem não, filha Não tem Aí eu tenho que ficar com esse pocket aqui Hum Eu tenho certeza que aquela criança Vai roubar o meu lugar E a mamãe vai preferir ela do que eu Ô, mãe Coloca aqui a fria da manhã pra mim Oi Ah, claro Mãe, tá linda também Ah, você já tá uma grandinha, né? Você já tá uma mocinha bem grande, aliás Obrigada Hum, tá uma delícia Eu nem comi ainda, né, mas Deve tá uma delícia É, eu comei Ei, o que você acha? Vou ficar sentada desse lado Tá bom, né? Ô, Thaís Eu tava pensando Depois que eu terminar aqui de comer as minhas panquecas Vamos brincar? Não, não tô muito afim, não Obrigada Tá bom Olha, meninas Eu vou lá em cima, tá bom? Daqui a pouco eu volto Tá bom Rapidinho Então, que tal depois do almoço? Não Não quero brincar É Você é burra ou você é sonsa? Eu não quero brincar com você 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 Tá bom Entendeu? Entendi Eu não vou te incomodar Acho bom, Tampinha Acho que ela não tá numa boa semana, viu? Você tá prestando atenção no filme, Thaís? A gente escolheu de ver filme juntas Tá bom, né? Oi, meninas Tô indo pro trabalho Oi, mãe O que vocês tão fazendo? A gente tá vendo filme Quer dizer, eu, né? A gente não, né? Você Olha, meninas Tem comida na geladeira E, aliás, Thaís Esquenta pra Adriana, tá bom? Eu não vou esquentar, não, mãe Tá bom Thaís Bora com isso Vai lá, mãe Não se preocupa Vai lá Tá bom Cuidado Ô, Thaís Eu tô com fome Será que você pode esquentar lá a comida? Esquenta você Oxe, folgada Você tem braço Você tem perna Você tem como fazer tudo Você não é aleijada, não? Eu não sou Mas não tem como Por favor Não, não Vai lá você Eu não sou empregada de ninguém Tá bom Eu vou lá esquentar a comida pra mim Eu tô com fome Eu tenho... Eu consigo esquentar Fica um pouco com gosto de queimado Mas... Não dá pra comer mesmo assim Você vai esquentar a sua comida, Thaís? Não precisa ficar perguntando, não Oxe, eu, hein Quer saber se eu vou... Na hora que eu vou comer Na hora que eu vou jantar Na hora que eu vou esquentar Não, eu só perguntei se você vai esquentar Não, eu vou comer, claro, né Porque eu vou ficar... Não, se você vai esquentar a sua comida Vou, mas é depois, menina Tá bom Com até ignorância Acho que hoje ela só tá estressada mesmo Agora deixa eu comer, vai Isso aqui tá uma delícia Ai, hoje tá um calorão Oi, Thaís Você tá aí? Ui, eu caí na água, meu Deus É, vamos tomar um sorvete? Hoje tá muito calor Eu tô derretendo aqui E o sorvete sempre... Não Sempre combina Por favor Não Por favor Não Por favor Não Por favor Não Por favorzinho Não Meu Deus, você não entende O tanto que eu falei não Eu tô na piscina, menina Então eu posso nadar com você? Se você entrar, vou embora Mas... Mais nada Vai fora Tá bom, tô indo Ai, que a minha irmã tá nessa fase de adolescente Aí agora tudo que eu falo, ela fala não Mas acho que ela tá nessa fase de adolescente já tem um tempão Porque ela também sempre parece Sempre tá irritada Mesmo que eu acho que ela sempre tá irritada mesmo É fazer o quê, né? Olha, meninas Eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês Que coisinha, mãe? Olha, eu vou ter que fazer uma viagem Não, calma Eu vou fazer uma viagem muito importante ao trabalho Que vai mudar muito, muito bem a nossa vida E eu preciso muito ir Então, Thaís, você vai ter que cuidar da sua irmã, Adriana Eu tenho que cuidar? Ela não sabe cuidar sozinha, não? Thaís, você sabe que sua irmã é um pouquinho mais nova que você Ah, não é porque ela é mais nova que eu tenho que cuidar É lógico que tem É a sua obrigação, você é mais velha, tá bom? Aí vocês podem me ligar Conversar Tá bom Fica tranquila, mãe A gente nem vai precisar te ligar, não é mesmo? A gente vai se divertir muito, Thaís As melhores irmãs unidas Ai, vai ser incrível Dá pra gente fazer festa de pijama todo dia É, calma Também não vão exagerar, né? Só não coloque música alta pros vizinhos também, né? Tudo bem, mãe Não tem problema Eu já comi aqui E eu vou lá arrumar minha mala, tá bom? Que eu tenho que viajar amanhã Tá bom Ai, vai ser tão legal a gente juntas, né, Thaís? Não vai ser nada legal Vai ser assim, para de ser mal-humorada Eu já vou dormir, boa noite Eu já vou descansar E eu tenho certeza que vai ser incrível Boa noite, mãe Boa noite, querida Ai, vai ser tão maravilhoso Que eu aposto que a gente vai virar melhores amigas Porque eu sei que a gente vai ficar juntas um bom tempo Mas agora vai ser por bastante tempo Mas ainda, e vai ser o dia todo Eu tenho certeza que vai ser ótimo Não tem como esse ano ficar melhor Não acredito que a minha mãe vai viajar Me deixar aqui com essa pirralha E eu vou ter que ficar cuidando dela Como se fosse babá Piorou ela Ela é minha irmã E ainda piorou ainda Eu vou ter que ser babá Para ficar cuidando Até parece que eu vou ficar cuidando dela Tardinha Ela vai fazer tudo sozinha Ela tem braço também Hum, ah, tadinha Eu sei que ela é bem mais nova que eu Mas ela sabe fazer as coisas sozinha Oxi Bom dia, mãe Bom dia Já tá indo viajar? Ai, já tô indo Se cuida, viu, Adriana Vamos cuidar E você, Thaís, também se cuida Eu vou ficar sentada aqui Tá bom Tchau, meninas Logo, logo eu volto, tá bom? Tá bom, vai lá Tchau 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 Vamos fazer alguma coisa, Thaís? Ai, não me pede nada não Sua tampinha Chega de ficar pedindo pra mim Mas, por favor A gente tem que aproveitar juntas A gente é irmãs, não? Não é porque a gente é irmãs E amiguinhas Que nós tem que ficar brincando junto, não Mas Eu já nem tenho idade pra ficar brincando com você Você mesma já me disse que não é minha amiga Agora a gente é amigas? Eu não sou nem amiga, nem irmã, nem colega Eu sou sua inimiga Tá bom, né? Eu acho Ela tá de mau humor de novo Quando isso vai melhorar, hein? Não é que tem duela Mas isso vai mudar logo, logo Só porque a mamãe tá de férias Acho que a gente pode se aproximar um pouquinho mais Eu espero, né? Já não aguento mais ficar aqui Tendo que falar sozinha Ou às vezes ficar tendo que ir vendo filmes Porque ela nunca vê comigo Eu tenho que ficar vendo sozinha, né? Fazer o quê? Mas isso eu vou mudar nela E eu vou mesmo Oi, Thaís O que você tá fazendo? Nada que te interessa Eu tô fazendo cupcake Hum, cupcakes? Dá um pra mim? Não Por favor Não Tá bom Vai lá e você faz Já sei, Thaís Sabe o que dá pra gente fazer? Ai, eu não quero fazer nada com você Não É porque, ó Dá pra gente fazer o seguinte Eu te ajudo com os cupcakes Você me dá cupcakes Não Ah, preguiçosa Você tá imitando a Vandinha? Você tá sempre tão mal-humorada Imitando a Vandinha Não é igual a dessa bichinha Não é a bichinha É a Vandinha Não, ela é um humano Não um bicho Tá bom, bichinha Ah Pra falar a verdade Eu gosto de Vandinha Mas se eu ficar falando que eu gosto Ela vai ficar toda falando assim Que eu fico imitando ela Sendo que eu nem tô imitando É o meu jeito Pior ainda Ela vai ficar falando pra mim assistir com ela E eu não quero assistir com ela Se fosse pra assistir Eu ia assistir sozinha, né Mas junto com ela Dá até um arrepio Credo, é melhor eu fazer aqui pra me distrair Ô Adriana Já que você tá fazendo nada aí Vai limpar a casa Mas É Mamãe que faz isso Achei Esqueceu, tampinha Você é sonsa? Ela não tá aqui, não Ah, verdade Tá, eu vou fazer aqui as coisas Então vai logo Elas sempre estão exageradas Ó, tô limpando aqui a casa Bem que você poderia me ajudar, né Thaís Você tá meia hora olhando esse forno Por que eu tenho que... Eu tô vendo pra não esquentar Pra quer dizer, pra não queimar, né Entendi Então eu vou limpando aqui É bom que eu deixo a casa toda limpa E quando a mamãe chegar Ela vai ver que a casa tá toda limpa Depois dá pra... Eu leio um livro, já sei É Ô Thaís O que foi? Que tal depois que eu terminar de limpar aqui Cada uma pega um livro e lê E depois a gente fala do livro Você acha que eu tenho cara de ler? É Nossa, e foi lá na China, né filha? Então ó Vai logo limpar tudo isso aqui Vai tampinha, vai Vai, 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 vai Tá bom, tô indo Hum, na chata Vou limpando aqui em cima então, né Ela acha mesmo que eu vou ficar fazendo coisas com ela E ela acha que eu tenho cara de ler Hum, até parece Ai E também eu vou mandar ela fazer várias coisas aqui em casa Enquanto eu vou descansando Saber? Eu tive uma ideia Uma ideia vai ser maravilhoso Mas eu vou deixar pra amanhã Hoje eu vou ficar descansando, né Hoje eu vou mandar ela fazer várias coisas pra mim Adriana, vem pegar água pra mim Água pra você? Mas você tá aí do lado Vai, pega Tá bom, tô indo Ó, e pega o meu biscoito É, que biscoito? Nossa, que biscoito Que biscoito, Adriana Que biscoito? É, eu falo bolacha Ai, meu Deus Bolacha? É, ou biscoito de polvilho Menina, olha aqui Eu falo biscoito, bolacha Eu falo o que eu quiser Se você fala bolacha, o problema é seu Cara, eu não tenho o seu jeito de falar Eu sei Fica pra você Não, é porque eu não sei se é biscoito de polvilho ou... Não sei Eu tô mandando você pegar no forno Logo o que eu fiz Ah, o seu cupcake Então é pra você pegar Nossa, cupcake É Eu não fiz cupcake, eu fiz biscoito Mas você fez cupcakes Tá bom, legal Eu falei errado Ah, então tá bom Vou lá pegar pra você Vai, 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 vai Ela tá toda esquecida, viu Vixe É, os seus cupcakes queimou, Thaís Então você vai fazer Eu não sei fazer Ah, eu vou ir na internet Isso que serve, internet pra ver Bom que eu me distraí um pouco Que é bom fazer cupcakes Mesmo que eu nunca fiz Mas eu já comi E é uma delícia Não tem nada pra fazer Acho que... Eu vou nadar na piscina Eu vou chamar Thaís Ei Oi Vem logo aqui Tô indo Vamos nadar na piscina No parquinho? Vamos? Nós duas? Vai, 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 vai Você também vai comigo? Não, eu só tô te levando Como a sombra vai te levar Pra você ir lá Ah, por que você não fica lá e brincar comigo? Ah, meu Deus Então vamos lá Ai, meu Deus Eu acho que ela se faz de sonsa Ai, a Thaís Tá me levando Pra ir com ela também Acho que é o melhor dia da minha vida Mas eu acho não, né Tenho certeza Vamos brincar no balanço? Vamos fazer o quê? Brincar no balanço Não, você vai ficar balançando Só vim aqui pra você balançar Não eu Eu não tenho idade não, menina Ai, meu Deus É o melhor dia da minha vida Então a Thaís Ela veio aqui Só pra me levar Ah, e é incrível Então eu vou balançar Puxa, sei, eu vou no escorregador Já tenho que tomar cuidado Pra não cair na água Hoje tá sendo um dia incrível Ai, que bobinha Ela acha mesmo que eu Eu vou ficar aqui com ela Ah, coitada Eu jamais vou fazer isso Agora eu preciso dar um fora daqui Aproveitei que ela tá distraída Eu vou sair Rapidamente Porque se ela me ver Ela vai ficar brava E ela vai falar Onde que eu tô indo Então é melhor eu ir Porque aquela menina é doidona Ai, eu tô tão de boa Tão relaxada Tão tranquila Sem aquela menina por perto Acho que ela se faça de sonsa Porque, meu Deus Ela só me dá dor de cabeça Sem ela aqui Eu tô tranquilona Ela calada É uma maravilha E ela sem aqui É maravilhoso Melhor coisa do mundo Sem ela aqui Ui, eu fiquei com medo Desse escorregador Thaís, desce comigo Thaís Thaís Cadê a Thaís Ela não tá aqui Pra onde será que ela foi? Eu vou tentar procurar ela Será que ela foi por ali? Ela deve ter ido por ali Será que ela foi comprar sorvete pra gente? Deixa eu ver Na sorveteria ela não tá Já dá pra perceber Talvez ela tenha ido por aqui, né? Pra onde será que ela foi? Ela nunca me deixou sozinha E se ela tivesse saído pra algum lugar Ela teria me avisado, né? Porque ela foi pra ficar comigo Talvez ela tenha vindo pra algum lugar Eu vou procurar ela Pior que eu nunca fiquei sozinha Eu nunca andei sozinha na rua E pra onde será que eu tô indo? Eu já tô toda desesperada E olha que eu nem sei onde a minha irmã tá Espero que ela não tenha ido tão longe Eu vou procurar ela Eu não vou me perder Eu com certeza tô perdida Eu vou ter que andar por aí E ver se eu acho alguém que possa me ajudar Ai, onde será que eu tô? Pior que eu não sei nem onde eu moro Eu vou ter que ir andando E ver se eu consigo ajuda Oi, Thaís Tudo bom, querida? Cheguei Cadê a Adriana? A Adriana, ela tá no quarto brincando Ah, tá Eu vou ir lá Adriana Uai, não tá aqui? Será que ela tá no banheiro? Deixa eu ver Adriana Adriana Que estranho Ela não tá no quarto nem no banheiro Ô Ô, Thaís Ela não tá lá não Onde que ela tá? Ai, eu não sei não Ela deve ter saído Saído? Como assim você deixa a menina saindo? Ai, eu vou procurar ela agora Tá Eu nem me parto com essa garota Moça, moça, me ajuda Eu não sei onde eu tô Eu tô perdida Oi, Thaís Eu posso te ajudar Com certeza Como é seu nome? É, Adriana Eu não sei onde é minha casa Ai, eu te ajudo a levar lá, tá? Mas eu não sei onde é minha casa A gente vai reconhecendo um monte de casa Eu vou mostrando pra você E você vai vendo Você é parecida com a sua Mas eu não sei Eu não sei nem onde é minha casa Calma Respira, tá bom? Olha Então eu vou te levar pro orfanato, tá bom? Mas Olha, querida Não tem como Se você não lembra A gente vai te deixar lá Até sua mãe aparecer Fica tranquila Lá vai ter comida Vai ter de tudo Tá bom Ai, eu espero que dê tudo certo Espero que a minha mãe esteja me procurando Essa hora ela já deve ter voltado de viagem Eu tenho quase certeza Ela não ia demorar pra chegar É, pode ir, pode ir Eu tô seguindo você Tá bom Ai, meu Deus Tá tão cansativo Ai, já procurei em todo lugar Não achei nada Nem em casa Lugar nenhum Ninguém nem viu ela, Adriana Tem um orfanato Será que ela ia pra lá? É a primeira opção que vem na minha cabeça, né? Ai, vamos pra lá Mas e se minha mãe não vinha? Eu vou ter que ficar aqui? Ai, meu Deus Eu tô nervosa Cadê minha mãe? Eu não quero ficar aqui Ai, moça Filha Adriana Mãe Mãe Adriana, minha querida Mãe, eu não sei o que aconteceu A minha irmã trouxe aqui no parquinho Aí simplesmente ela foi embora Não, não, eu sei o que ela fez Ela quis te abandonar e te deixar aqui Ah, eu não acredito Mas ó, a gente já sabe o que vai fazer O que? Ô moça, você pode me ajudar a dar uma lição na minha filha? Eu não sei nada que tá acontecendo Pode deixar Eu ajudo Cheguei Nossa, mas eu encontrei uma maninha Que bem Encontrei Você sabe muito bem o que aconteceu Você deixou ela sozinha E aí, ela foi pro orfanato E eu achei ela Que eu fiquei toda perdida É E você ficou mentindo pra mim, né, Thaís? Quer saber? Agora é você que vai ficar no orfanato Arruma essas coisas Eu não vou ficar no orfanato, não Eu nem deixei ela lá Você vai ficar assim Você vai arrumar essas coisas E você vai pro orfanato Pra ver se você aprende alguma coisa, entendeu? Mãe, mas por que eu vou fazer isso? Até eu com uma família te adotar Já que você não respeita nem eu, nem a mamãe Isso mesmo Agora arruma essas coisas, vai Ah, não É isso, agora Acho que vai dar certo, mãe É, espero Ai, eu não aguento mais ficar aqui Eu acho que eu vou falar pra moça do orfanato me tirar daqui Ô, moça Mãe Então, você poderia me tirar daqui, por favor Eu não aguento mais sair Por favor, por favor Quer dizer, sair não, né? Ficar aqui 24 horas Eu já fiquei aqui dias Eu tô arrependida, por favor Me tira Pelo visto, você tá arrependida mesmo Sim Pelo visto, o plano deu certo Sua mãe te deixou aqui pra ver se você aprendia um pouco como que era Entendeu? Mas ela vai te buscar Tá bom? Uhum Tá bom Então, pera Isso aí foi tudo pra mim poder melhorar? Ah, então se eu soubesse isso mais antes Eu melhoraria no mesmo dia Oxi Ai, meu pop Ai, o que tá acontecendo com esse mundo? Esse mundo tá cada vez mais doido Chegamos, maninha A gente veio pra te buscar Oi Oi, oi O que foi? E essa cara de brava? Não gostou do plano da mamãe? Não gostei não Né? Não gostei muito não Mas pelo menos eu tô arrependida Ainda bem Olha, agora que eu tô livre, né? Maninha, nós precisamos assistir um monte de série, filme, desenho, vandinha A gente tem que assistir mais vandinha Muitos desenhos A gente precisa brincar A gente precisa se divertir, né? A gente precisa mesmo Então vamos pra casa Que a gente tem muito filme pra ver Com certeza Muito obrigada, moça Agora vamos, Thaís Vamos Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau Próximo vídeo Tchau Tchau Tchauzinho Tchau gente Beijos Beijo Tchau 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 Tchau